As cenas são de dar água na boca, doces, carnes e claro o biscoito. Todos estão na 28ª edição da Festa do Biscoito em Pocinhos do Rio Verde, distrito de Caldas. Já são mais de 20 anos que o Forno a Lenha de Barro é uma das atrações da festa, que acontece sempre aos finais de semana e que há 4 anos foi tombada como patrimônio imaterial cultural de Caldas. Todo ano a gente procurando aí corrigir para que saia cada vez melhor. E o pessoal de Pocinhos de Caldas é um pessoal que prestigia muito nós aqui e a gente está sempre aí de braços abertos. Coincidentemente, neste ano, a festa que completa 28 anos chega à mesma idade do seu atual prefeito, Ulisses Guimarães Borges, que pôde acompanhar de perto a evolução deste evento. Caldas mostrando mesmo a sua cultura, mostrando a sua raiz e os turistas saindo aqui satisfeitos e já pensando em voltar nos próximos eventos e já fechado para o próximo ano. Crianças, adultos, idosos, todos se divertindo, caracterizando a festa como um ambiente familiar, capaz de agradar a todos os gostos e idades. O nosso tutu de feijão, a nossa comida mineira mesmo, tem os doces, tem o parquinho para as crianças, é um ambiente muito tranquilo que pode vir desde os mais idosos até as crianças, mesmo os jovens que ficam até mais tarde também, que curtem uma boa música. Então é uma festa para todos os públicos aí e a gente vai estar sempre de braços abertos esperando receber todo mundo. Alguns anos atrás já vim aqui na festa e adoro vir aqui, ver essa festa maravilhosa, comer ou deliciar esses biscoitos que tem aqui. Estou achando muito legal, está de parabéns quem organizou. Foi uma surpresa grande a gente encontrar a festa do biscoito, que já há uns 4, 5 anos atrás eu quis vir com a minha esposa e não viemos. E hoje tivemos essa grata alegria e satisfação de estar aqui. E para garantir a segurança de todos durante os 12 dias de festa, bombeiros apostos. De acordo com a legislação pertinente, todo evento que tem um conjunto de pessoas acima de 500 pessoas, tem que ter profissionais para cuidar da saúde e da segurança dessas pessoas. E a nossa função aqui é exatamente isso. Se alguém passar mal ou se tiver algum acidente, algum princípio de incêndio, nós estamos aqui na festa do biscoito exatamente para proteger a população. Quem ainda não foi ao Parque Balneário Dr. Reinaldo Pimenta de Oliveira, em Pocinhos do Rio Verde, aproveitar a festa, ainda tem mais este final de semana. Sexta, sábado e domingo, começa na sexta à noite, sábado abre para o almoço, tem o dia todo até a noite e no domingo também. E no final de semana que vem temos um atrativo maior na cidade, que no sábado tem o desfile de carro de boi na Praça Central, a partir das 10, 11 horas. O pessoal assiste o desfile de carro de boi lá, depois vem almoçar aqui na festa do biscoito, fica até a noite. E no domingo pela manhã tem a tão famosa Maratona das Águas, que ela ficou interrompida por dois anos. Agora conseguimos novamente a parceria com a Prefeitura de Poços de Caldas, junto com a Secretaria de Esporte e de Turismo lá também. Então tem a Maratona das Águas, que sai de Poços de Caldas e vem pela estrada antiga até Caldas, chegando aqui no Balneário de Pocinhos do Rio Verde, chegando na festa do biscoito. Depois da corrida o pessoal pode vir aqui almoçar, comer nossa comida e passar uma tarde gostosa com a família, com os amigos. Então todos aí estão convidados para vir prestigiar. Obrigado.